Bom pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar aqui pra vocês como trocar as lâmpadas aqui, né? E como desmontar também toda essa área aqui. Então, essa daqui, no caso, né? É a capinha que vem aqui. Ela vem encaixadinha aqui, eu vou encaixar ela de volta pra mostrar pra vocês. Pronto, tá encaixadinha de volta, tudo original. Como que a gente faz pra remover ela? A gente vai utilizar essas chavinhas plásticas, pequenininhas. A gente vai encaixar elas aqui, na parte do botão, e vai puxar ela pra frente, tá? Então, ó, encaixou, fez uma leve força, só pra desencaixar a trava, tá? Não precisa fazer nada de super força, já sai o acabamento. Beleza, mas aqui a gente tem acesso às lâmpadas? Não, a gente não tem acesso às lâmpadas, tá? Então, o que a gente faz pra gente conseguir ter acesso às lâmpadas? Aí é o processo mais chato, né? Que a gente tem que desmontar isso aqui inteiro. Então, pra quem quiser já desmontar uma outra coisa, também já aprendendo esse vídeo, pra quem quiser desmontar essa tampa aqui, ela é muito simples. A gente só encaixa a chave ali, e ela já remove a tampa por completo, tá? Então, aqui ficam os sensores, né, responsáveis pelo alarme. E agora, a gente vai, né, desmontar esse acabamento inteiro, pra gente conseguir trocar a lâmpada. Então, a gente tem duas travas aqui na parte de cima, e duas travas, uma de cada lado aqui. Então, a gente vai encaixar a chave aqui, vai puxar, correto? E vai puxar do outro lado aqui, e vai puxar a trava também. Então, desse lado aqui a trava já soltou, desse lado aqui também. Conseguimos remover, então, conseguimos já tirar totalmente aqui, né, essa área inteira aqui de cima, como vocês estão vendo. Aqui nessa área de cima, né, tem uma questão aqui. As lâmpadas, elas ficam... Como vocês estão vendo aqui, ó, por essa área de cima, a gente não tem acesso às lâmpadas, tá? Nessa área. Então, qual que é o problema que a gente tem? A princípio, pelo que eu vejo, creio eu que não tem como trocar, tá? Pelo que vocês estão vendo aí no vídeo, ó, em teoria, né, como é a primeira vez que eu desmonto, as lâmpadas deveriam estar aqui, ó, as três lâmpadas, né? Elas não estão aqui. Então, em teoria, não tem como trocar, tá? E aqui na parte da frente, esse acabamento plástico que tem aqui, eu não sei se ele sai. Eu tentei remover forçando um pouquinho, só que ele não sai. Então, eu tenho medo de quebrar ele, uma vez que ele não sai facilmente, tá? Ele não desmonta. E também eu não consegui enxergar travas aqui na parte de dentro dele, tá? Pra que a gente pudesse remover esse acabamento. Então, eu não sei se ele é uma placa inteira de LED ou não. Eu não sei como se desmonta. Ah, agora sim. Tem que forçar pra que isso aqui saia, tá? Deixa eu deixar desligado aqui. Tem que forçar pra que isso aqui saia, certo? Aqui ele tem os canhãozinhos, como vocês estão vendo, ó. Aqui ele tem os canhãozinhos. E aqui é onde a gente tem os LEDs, ó. Só que não dá pra trocar, porque ele já vem com a placa, direto com o LED na placa, tá vendo, ó. Então, ó, não dá pra trocar. Os carros que já vêm com LED, não tem como trocar. Os carros que vêm sem LED, muito provavelmente, é esse mesmo esquema, só que aqui deve ter um soquete, né, de lâmpada com uma lâmpada pra poder trocar. Mas os carros que já vêm com LED, como esse, nos Audi A3, tá? Não tem como trocar. Então, eu vou remontar aqui, novamente, e aí eu vou mostrar pra vocês, né, na sequência, como que a gente monta e também, né, o dos, dos parabrisos ali, né, a luz de leitura, né, como a galera chama. Então, encaixou aqui, deixa eu olhar só como é que é o encaixe, pra não encaixar errado. Tá, uma travinha em cima de cada lado, aperta, travou, funcionando, todo mundo funcionando, tudo certinho, tudo direitinho. Beleza? Essa partezinha aqui de acrílico, mesma coisa, coloca aqui, aperta ela, né, pra ela encaixar de volta, já tá encaixado, e pra gente poder encaixar de volta, né, essa área toda aqui, primeiro a gente engata, né, essa parte de cima, que tem essas duas abas aqui, que vocês estão vendo, a gente vai engatá-las primeiro aqui, e depois as travas de trás, que são as travas de metal, tá? Então, ó, engatou aqui em cima, empurrou, travou, já tá preso de volta. E essa tampinha, que também não é difícil, tá? Colocou ela aqui, apertou, encaixou de volta, tudo certinho. tudo encaixado, tudo bonitinho, agora a gente vai vir, aqui, pra parte do, do passageiro, então, ó, aqui a gente tá na parte do passageiro, vocês vão reparar, que existe um lado, dela, que já tem um ressalto, tá? Que é essa marquinha aqui, ó, que é essa marquinha. Esse é o lado, do qual vocês vão encaixar, a chave, então, ó, encaixou a chave aqui, puxou pra baixo, ele vai soltar, tá? Pelo menos é assim que tem que ser. Prontinho, encaixou no lateral, puxou, já soltou, só lembrando pra vocês, tá? E, pra abrir isso aqui, a gente tem que soltar, aqui na lateral, tá? Ele tem um encaixezinho aqui na lateral, e um encaixezinho na lateral do outro lado. Então, vocês vão soltar esses dois encaixezinhos, vai sair essa lente. Esse daqui, não dá pra trocar, porque já vem com LED, tá? Dá pra ver lá dentro, aqui tem os dois pingos de LED, então ele já vem direto na placa, então não dá pra trocar. Mas os que são halógena, provavelmente deve ter, um bocal ali, né? Um soquete, então vocês encaixam, né? E aí vocês podem fazer a troca também. E pra montar de volta, o lado do plug ali, ó, vocês encaixam ele primeiro pra dentro, e depois empurra pra cima. Fez o barulhinho, travou, já encaixou de volta, tudo funcionando, bonitinho. Então, esse daqui foi mais um vídeo aqui, tutorial do canal Nobre Motorsport, ensinando a desmontar, né? Por completo, todas essas luzes aqui, pra que vocês possam ver, ó, todas funcionando, tudo bonitinho, tá? Desmontagem completa, pra quem quer trocar a luz aqui, de halógena pra LED. No caso dessa, não dá pra trocar, pronto.